Como vocês podem ver, hoje fiz repassagem, que é a chamada aqui, isso chama, é a nossa, passar, né? Passar roupas, chama-se repassagem. Tô aqui nos finalmentes, já fiz toda a casa, fiz a repassagem e olha só o sino. Tão ouvindo? Esse sino tá dizendo que é meio-dia, hora de ir embora. Tô aqui próximo do centro da cidade, então é hora de ir embora, vou esperar o meu marido, ele vai me pegar daqui uns 10 minutos, eu vou sair agora, vai terminar aqui rapidinho, sair, vou esperar ele e a gente vai pro próximo trabalho. E eu vou mostrando pra vocês, aos poucos, o que que fazemos aqui, que eu faço aqui, né? Tô dobrando aqui com uma mão, gente, olha, tô conseguindo. Então tá, vamos embora, porque o tempo não para e o fim de semana ainda não chegou, hoje é sexta, mas eu ainda tenho um outro período de trabalho pra fazer, que é dois períodos de quatro horas diários que eu faço. Então, bora lá? Vamos seguir aí, vamos ver o que que a lima do Figue Lima faz. Já estou aqui de fora, aguardando o Didier chegar, e vou disfarçadamente mostrar pra vocês aqui alguma coisa, a rua, por exemplo. Aqui logo em frente tem um restaurante chinês, a rua é calminha, e eu tô aqui aguardando o Didier chegar. O Didier já me pegou, nós já estamos, olha só, que paisagem bonita, estamos a caminho do próximo trabalho. Ah, tantos crianças estão vindo ali. Ah, interessante. E aí eu mostrei, eu quero mostrar pra vocês o que que eu como. Gente, isso é inédito, as crianças todas ali, eu não quero ficar gravando, senão eles vão ficar chateados, porque aqui o pessoal é bem... Então, eu vou mostrar aqui enquanto eles passam o meu almoço, olha só. Cada dia é um sanduíche diferente, cada dia não, cada sexta, só na sexta que eu como assim. Aí eu como aqui dentro do carro, quando eu chego no trabalho, eu já... Porque normalmente nós vamos em casa e comemos, de meio dia a uma hora. Mas hoje eu passo de um trabalho pro outro, então, eu já vou comer aqui dentro do carro e depois, quando eu chegar no trabalho, eu já só começar a trabalhar. Aí eu começo no outro, meio dia e meia. E aí nós estamos aqui a entrada aqui da nossa cidade, tem duas entradas pra lá e pra cá. E tá aí, um pouquinho do nosso dia. Tchau, 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 tchau. Chegando nós no meu próximo trabalho, aí o DJ me deixa aqui e vai, volta pro trabalho dele e ele vai comer. Pessoal, olha só, essa é a plantação de batata. Olha que lindo que tá. Já mostrei aqui pra vocês o trigo, agora são as batatas. Olha só, bem de pertinho aqui. Vamos limpar a geladeira. Coragem e ação. Vou mostrar o antes, como é que tá. As coisas um pouco fora de ordem. E depois vou mostrar tudo arrumado e limpo. O que é que eu devo fazer aqui? Tiro tudo, mas eu tiro prateleira pro prateleiro, pra ficar mais organizado. Tiro tudo pra fora, essa aqui, por exemplo. Coloco pra fora. Pego bucha com sabão. E passo em tudo. Depois vem com pano úmido. E depois vem com pano seco. Fica sequinho e já tá pronto. Vamos embora. Pronto. O antes e o depois aí da geladeira já tá organizada. Olha só. As coisas tudo. Todas as coisas. O máximo de ordem possível. Tudo assim organizado, na medida do possível. Você abre e vê que tá bem, né? Mesmo aqui, ó. Você tenta fazer o melhor na organização. E tá aí. Você pode fazer a comparação do antes e o depois da geladeira. E pra preparar já o bolo pra amanhã, pra visita. Que nós teremos aqui dos tios. Que depois vocês vão ver o vídeo mais completo a respeito disso. Mas aí eu vou servir como sobremesa o bolo de cenoura. Eu tô aqui preparando. Está de noite. Olha lá fora. A gente não vê nada lá fora. Aí aqui eu coloquei cenoura, ovos. Uma colher de manteiga com sal. Que é um toquezinho que eu dou. E aqui açúcar. Eu tô com muito cuidado com açúcar. Porque o pessoal não gosta de coisa doce. Que tá a farinha de trigo. E eu vou bater aqui. Mostrar a massa pronto. Colocando no forno. E o resultado pra vocês. Tendo uma experiência nova aqui. Essas forminhas são abertas embaixo. E eu coloquei aqui esse papel. Manteiga. E vou colocar a massa agora. E eu conto pra vocês se vai dar certo dessa forma. Finalizando aqui o nosso dia. Depois de muito trabalho. Uma sexta-feira. Aí a gente prepara alguma coisa. Um aperitivo. Não muito. Olha só, gente. Isso aqui é o nosso jantar. Uma taça de vinho. Assistindo ali na TV. Um canal italiano. Moncherri. Moncherri. Tá aqui tranquilo. De boa no sofá. Oi, Cherri. E nós estamos aqui. Aproveitando esse. Esse fim. Esse. Começo de fim de semana, né? E se vocês quiserem saber como ficou o bolo de cenoura que eu coloquei no forno. Assista o próximo vídeo que vocês vão saber todos os detalhes do bolo. Quando ele estiver pronto. Ele tá lá no forno agora. Agradeço vocês por assistir os nossos vídeos. E curtir e comentar. E até o próximo. Au revoir. E ative o próximo vídeo. Tchau. Obrigado.